Eu trabalhei sempre com pessoas poderosas, mas o meu conceito de poderoso não é o poderoso que tem influência, que é rico, que é empresário, banqueiro, não é isso. Qual sua definição de glamour e luxo hoje em dia? Acho que luxo hoje em dia é você ter tempo para ficar com a sua família, você ter tempo, tempo virou um grande luxo. Não percam essa semana uma entrevista com a jornalista e empresária Joyce Pascovitch aqui no quadro Personalidades. Espero vocês!